Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver mais alguns adjetivos usados para descrever pessoas em inglês. Let's get started! O caráter de uma pessoa é a sua personalidade como as pessoas são por dentro. Quando a gente descreve alguém, podemos mencionar como essa pessoa é por dentro. Repita as frases em inglês. Que arrogante! How arrogant! Ele tende a ser arrogante. He tends to be arrogant. Ele tende a ser arrogante. Ela não é arrogante. She is not arrogant. She is not arrogant. Ele é bastante presunçoso. He is quite conceited. He is quite conceited. Eu acho que eles são presunçosos. I think they are conceited. I think they are conceited. Você é um pouco presunçoso. You are a bit conceited. You are a bit conceited. Não há necessidade de ser um exibido. There is no need to be a show-off. There is no need to be a show-off. Ele é um exibido quando recebemos convidados. He is a show-off when we have guests over. He is a show-off when we have guests over. Ela é uma exibida na aula. She is a show-off in class. She is a show-off in class. Você é tão modesto. You are so modest. You are so modest. Você está sendo modesto. You are being modest. You are being modest. Ah, não seja tão modesto. Oh, don't be so modest. Oh, don't be so modest. And that's it for today. Thanks for watching. Escreva nos comentários aqui embaixo uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato conosco, comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!